Oi gente, tudo bem com vocês? Essa menina aqui, ela pediu pra eu ensinar a fazer essas caixinhas aqui que eu uso pra guardar as coisinhas. Então hoje eu vou ensinar. Gente, eu vou fazer uma caixinha pequena, tá? Mas vocês podem fazer do tamanho que você quiser. Primeiro você vai pegar uma folha de papel e um lápis e daí você vai fazer um quadrado aqui no meio, assim. Ó gente, é assim. E aí o tamanho desse quadrado vai ser mais ou menos o tamanho dessa parte aqui. E você tem que deixar um espaço aqui em volta porque vai ser a bordinha, né? Como na hora que eu vou fazer o quadrado, eu já deixei umas bordinhas aqui, eu só vou fazer uma aqui. Agora eu vou fazer algumas marcações que eu vou mostrar aí pra vocês. Gente, ficou meio torto, mas ficou assim, ó. Você vai fazer uns finos assim. E daí vai ficar um quadrado, um quadrado, um quadrado e um quadrado. E você vai recortar. Gente, ficou assim. Agora vocês vão recortar essa parte da ES. Essa parte e... Não, e essa. Eu cortei e eu dobrei aqui pra mostrar pra vocês, ó, como ficou. Você vai dobrar, assim, as marcações pra ficar mais certinho e mais fácil na hora que você for colar. Agora a gente vai colar essas partes aqui, gente. Pra colar você pode usar ou fita ou cola. Nessas aqui que eu fiz eu usei fita porque eu não tinha cola, mas agora eu vou usar cola. Nesse quadradinho aqui você vai passar cola e daí você vai grudar assim. E daí sua caixinha já vai ficar pronta. A minha, ela ficou com essa parte aqui maior, mas é só recortar. Então foi isso, gente. Tchau!